Eu vou lhe dar o meu purezinho, o feijãozinho, a carninha que tem no jado, o arrozinho também. Agora a mãozinha, como é que faz? Abençoa e que não falte. Mande para todos que estão com fome, sem o pãozinho, para se alimentar. Essa é a oração antes de quê? Antes de almoçar, né? Antes de comer, tem de orar. Agora ela vai comer, ela já orou e toda vez ela ora antes de comer, né mãe? A gente tem de orar para agradecer ao Papai do Céu, né? Não é? Olha o alimento. Ela agora está empolgada, já orou. Está gostoso? Diga amém, Papai do Céu. Amém, Papai do Céu. Eu te amo, Papai do Céu. Obrigada, Papai do Céu. Ainda, Papai do Céu. Eu te amo, Papai do Céu. Eu te amo, Papai do Céu. Oh, meu Deus, coisa linda. Pronto, agora ela vai almoçar.